Música Música Isso aqui é a Faser, né, pai? Faser 600 A mais brava do Rio de Janeiro Não close aí, meu cameraman Na Faser, como é que tá? Faser do... Eu mano, nem tá brava, é brava É o mesmo ano da Hornet 2007 A moto está com quantos km rodados, né? 40 mil rodados A Hornet está com 50 mil É, galera Eu tenho que confessar Que a Pfizer papa a Hornet É a única também, né? 600 que papa a Hornet Mas o resto da Hornet Bota pra quebrar Então pra você, galera, que tem um sonho Você tem um sonho de ter uma Pfizer 600 Se tu tem um sonho de ter uma Hornet Olha aí, ó, como é que tá a nave do Amigo Desse jeitão, ó Tá linda A moto do Amigo tá toda personalizada Olha a cor da moto Como é que tá Olha o painel Painel original Painel da nave batendo 40 mil rodados Dá um toque aí, né? Quer dizer, 55 mil rodados, ó A Hornet tá com 50 mil É a moto que tá com Um ronco espetacular O Amigo vai dar agora uma ligada aí pra vocês Ver como é que tá o ronco Só o cano Dá uma ligada aí, né? Dá um Dá um Dá uma placa aqui Vai, dá um corte Só pra você ver como é que tá a nave do Amigo, galera É isso aí Então pra você que tem um sonho de adquirir uma Fazer 600 Ela tá assim, ó Linda, 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 ó Como é que tá a moto do Amigo, ó Ó de frente Tá parecendo a R1, ó Com esse símbolo aí feio pra caramba, né? Do Flamengo, mas enfim Brincadeiras à parte, galera A moto do Amigo tá top O cara que colocou os adesivos Foi o Bolinho, né? Adesivos Um salve aí, meu parceiro Se tu estiver assistindo, vejo Bolinho Lá de Madureira O Amigo é brabo aí nos adesivos, ó Personalizou A moto tá top Quem pintou a moto foi, ó Foi o André do Morrinho Brabo Deixou a moto personalizada aí É isso aí, galera Nunca desista de seus sonhos Obrigado aí, o Nen aí Que fortaleceu, né? A moto pra gravar um vídeo Tamo junto e misturado Manda um salve aí pra rapaziada, Nen Salve aí pra rapaziada Isso aí, mais um inscrito aí do canal, ó Feliz da vida com a sua Phaser 600 E é isso aí, galera Se tem algum sonho, né? De comprar um motão Se é a Phaser 600 Se é a Hornet Só deixa nos comentários aí Qual moto você prefere? A Phaser 600 Ou a Hornet carburada? Deixa aí nos comentários, galera Olha o motozão da moto Como é que é, ó Tá vendo? Motozão top Quatro cilindros também, ó A moto tem um pneu 120 por 70 E o pneu de trás É o da Michelin 180 180 por 50, né? É isso aí, galera Tamo junto e misturado Que Deus abençoe aí A vida de todos vocês E essa é a nave do meu amigo Nen Sonho realizado Valeu, galera Um forte abraço E é isso aí, galera Pra você que ficou até o final do vídeo Deixa aquele comentário Inscreva-se Curta e comenta No canal Max da Hornet Não esqueça de ativar o sininho Para não perder nenhuma notificação O mais Eu sempre deixo aquela mensagem No final A maior virtude de um campeão É jamais desistir Valeu Tamo junto Tchau, tchau Tchau Tchau